Música Quem vê Bira assim, de gravata e escondido atrás de uma mesa, não imagina que ele é um amante de motos e que adotou o motociclismo como estilo de vida. Mas graças a primeira mostra fotográfica do STM, os colegas de trabalho de Bira puderam conhecer um pouco mais desse outro lado. A primeira mostra fotográfica foi lançada em comemoração ao dia do servidor público. A intenção é mostrar um outro lado, o lado pessoal, dos servidores que trabalham aqui. O tema é uma frase. Além de servidor da JMU, eu, e aí o desafio era o servidor com a foto completar esse eu. Ou seja, mostrar o que ele gosta, o que ele faz, fora do ambiente de trabalho. A ideia é humanizar mesmo, né? E a comissão julgadora teve muito trabalho. Das 62 fotos enviadas, as três primeiras selecionadas vão automaticamente integrar o calendário 2015 da Justiça Militar da União. A Daglion foi um dos jurados e para ele, essa, uma experiência emocionante. A comissão julgadora ficou surpresa com a qualidade das fotografias apresentadas pelos servidores e todos estão de parabéns. Realmente foi um prazer julgar fotos com tamanha especialidade. Os servidores escolhidos receberam os cumprimentos da presidente do STM, ministra Maria Elizabeth, em uma cerimônia na sede do tribunal. E lembra do Bira lá do início da matéria? Então, ele foi o escolhido como o primeiro lugar com a foto de moto pelo Centro Histórico de Pirinópolis. As duas fotos que eu mandei foram selecionadas. Isso, para mim, foi uma surpresa muito grande. Foi um reconhecimento muito grande, principalmente sabendo que tinha profissionais da área de fotografia fazendo avaliação. Eu realmente não esperava. Foi uma surpresa muito grande para mim. Eu estou muito feliz com a escolha. Não consigo me ver como sendo o melhor. Deve ter sido uma escolha muito difícil para o pessoal. Então, já que eles me escolheram, o que eu posso fazer é agradecer, né? Obrigado, gente. E como não podia ser diferente, o servidor foi o protagonista da semana. A presidente aproveitou a data para assinar o termo de criação do berçário e a flexibilização do horário de trabalho. Os servidores mais antigos da JMU não ficaram de fora dessa comemoração. E receberam uma placa de homenagem pelos serviços prestados à Justiça Militar da União. Foi muito emocionante eu receber, inclusive, a notícia, né? Que eu era o funcionário mais antigo. A ministra me convidou e eu me sinto muito honrado em receber essa homenagem aqui no Superior Tribunal Militar. E o incentivo à cultura não parou por aí. Teve muita leitura também. Paulo, servidor da casa, aproveitou a oportunidade para lançar seu novo livro. Principalmente hoje, no dia do servidor, que nós vamos ter várias atividades de quadros, de fotos, correção, né? E a oportunidade também de lançar meu novo livro, As Novas Aventuras do Velho Matemático. Com a participação de servidores da casa. São seis servidores da casa que participaram e que somam no meu trabalho. Além de tudo isso, o STM lançou o Instagram do Tribunal. Quem quiser dar uma olhada, é só procurar por arroba STM underline oficial. As outras fotos da mostra estarão disponíveis no perfil. E as que tiverem mais curtidas até o dia 11 de novembro, também vão integrar o calendário da JMU no ano que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho